Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de Língua Portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos ver classe de palavras variáveis, o numeral. Então nós já começamos esse estudo sobre as classes de palavras variáveis e as classes de palavras invariáveis. Então lá no início, logo na morfologia, é muito importante que vocês dominem essa parte da morfologia para quando vocês passarem para a sintaxe, vocês não terem nenhuma dificuldade. Então relembrando aí as classes gramaticais variáveis, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e as classes de palavras invariáveis, o advérbio, a interjeição, a conjunção e a preposição. São palavras que não sofrem aí alteração, não sofrem flexão de gênero, nem de número e nem de grau. Mas hoje especificamente vamos ver sobre o numeral, essa diferença entre o artigo indefinido e o numeral, as flexões do numeral e como é que a gente pode utilizar esses numerais na nossa redação do Enem. Então começando aqui, relembrando o conceito, certamente vocês já tiveram contato com esse conteúdo, também o conteúdo do ensino fundamental e também do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que esta aula é do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá, numeral é a classe de palavras, também chamada de classe gramatical, que indica a ideia numérica dos seres, dos substantivos. Essa ideia pode ser representada pelas ideias de quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Eles são palavras variáveis, portanto flexionam-se em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural. A classificação dessas palavras pode ser feita em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivos. Então, pelo fato de a gente ter estudado isso já há um tempinho, às vezes a gente acaba esquecendo essas classificações. Então é bom a gente relembrar, é bom a gente retomar e fazer a diferenciação dessas classificações. Numeral cardinal. Os numerais cardinais são aqueles que expressam quantidades exatas de seres através das palavras. Um, dois, três, quatro, cinco e aí por diante. E com certeza vocês conseguem relembrar esses conceitos. Comprei cinco caixas de chocolate. No exemplo acima, pode-se identificar que a palavra cinco determina a quantidade de caixas que foram compradas. Então, aí para que vocês consigam relembrar, a primeira classificação dos numerais. Os numerais é uma classe de palavras variáveis. Então, a primeira classificação dele, os numerais cardinais, que é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. O tempo todo nós estamos utilizando os números. O tempo inteiro a gente utiliza os números no nosso dia a dia. Agora, os numerais ordinais. Os numerais ordinais, como o próprio nome já sinaliza, indicam ordem ou posição em uma sequência. Através, por exemplo, dos seguintes termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Exemplo, Mariana está sentada na quarta carteira da fila. Nesse caso, podemos identificar que a palavra quarta identifica qual a posição na qual Mariana está sentada. Então, existe aí toda uma regra para a utilização dos numerais ordinais. Tanto para os cardinais, quanto para os ordinais. Os multiplicativos. Os numerais multiplicativos indicam o número de vezes, pelo qual uma quantidade é multiplicada. Essas indicações podem ser feitas através das palavras dobro, duplo, triplo, quádruplo, entre outras. Exemplo, a piscina nova é o dobro da outra. Nota-se que no exemplo citado é possível identificar que a atual piscina possui duas vezes o tamanho da piscina anterior. Então, a gente pode estar utilizando aí certas palavras que dão esse indicativo, né? Dessa quantidade que é multiplicada, né? E quando vai ficando mais, vai aumentando o número, aí a gente sente um pouco de dificuldade de relembrar essas nomenclaturas. Os fracionários. Os numerais fracionários expressam diminuições proporcionais de quantidades, divisões ou frações. Utilizando as palavras meio, terço, quarto, quinto, entre outras palavras que indicam essa divisão, que indicam essa fração. Exemplo, gastei em vestuário um quinto do que gostaria de gastar. Então, aí está indicando também um numeral. Fiquem atentos, o numeral não é só daquele jeito que vocês estão acostumados, que nós utilizamos no dia a dia, como os numerais cardinais. Não, eles podem aparecer também dando ideia de ordem, eles podem aparecer dando ideia de multiplicação, podem aparecer dando ideia de divisão, de fração e até mesmo uma ideia coletiva, como nós vamos já ver aqui no exemplo. Os numerais coletivos. Além dos citados acima, há também numerais que designam um conjunto, mas referem-se a um número exato de coisas. Alguns gramáticos classificam essas palavras como numerais coletivos. Por exemplo, bimestre, período de dois meses. Novena, o período de nove dias. Dúzia, o conjunto de doze coisas. Milênio, período de mil anos. E década, período de dez anos. Agora mesmo, nós utilizamos muito o numeral coletivo, que foi no caso da quarentena, que está relacionada a 40 dias. Mas aí as pessoas até extrapolam o sentido dessa palavra. Ah, estamos de quarentena. Às vezes não utiliza nesse sentido de 40 dias, até acaba estendendo um pouco mais. Então, para vocês terem ideia de que os numerais, eles podem ser utilizados dessa forma também. Era uma palavra que a gente não estava acostumada a utilizar no nosso dia a dia, mas que por conta da pandemia passou a fazer parte do nosso repertório vocabular. Os numerais romanos. Sistema numérico que surgiu na Roma Antiga. Os numerais romanos foram um sistema numérico criado há cerca de dois mil anos na Roma Antiga. Por isso, o nome, numerais romanos. Por muito tempo, esse sistema foi a principal forma de representação numérica na Europa. E atualmente é utilizado para indicar séculos, capítulos de livros, nomes de imperadores, reis, papas. É muito utilizado também para indicar as leis dentro da nossa Constituição. Também a gente utiliza os capítulos e tudo. Então, muita atenção aí também para os numerais romanos. Vocês lembram? Estão lembrados dos numerais romanos? Quando a gente coloca um número a mais para a direita, quando coloca para a esquerda, que pode repetir até no máximo três vezes. Lembram dessas regrinhas? Então, vamos lá. Alguns exemplos. Dom Pedro II. Luís XV. Século XVI. Também conhecido por numeração romana, os algarismos romanos, sistema, utiliza sete letras para indicar os números. Lembram aí quem consegue lembrar dos algarismos romanos? Vocês estudaram isso lá no ensino fundamental. Mas para vocês perceberem que eles também vão aparecer o tempo todo, porque, querendo ou não, isso sim faz parte do nosso cotidiano. O tempo inteiro vocês vão estar em contato com capítulos de livro, com algumas indicações, com títulos, que têm essa numeração. Tá certo? Então, o número 1 é representado pela letra I. O 5 representado pela letra V. O 10 representado pelo X. O 50 é representado pela letra L. O 100 representado pela letra C. O 500 representado pela letra D. E o 1.000 representado pela letra M. E aí, lembravam disso ou não? Agora, a ligação do numeral. O numeral liga-se ao substantivo de duas maneiras. Acompanhando ou substituindo. Quando acompanha o substantivo, ele é definido como um numeral adjetivo. Exemplo. As crianças comeram 10 mangas. Então, aí no caso, está acompanhando, ele é um numeral adjetivo. Quando substitui o substantivo, é definido como numeral substantivo. Exemplo. As crianças comeram 10 mangas e eu comi duas. Nota-se que no último exemplo, o numeral 2 já identifica que se refere à quantidade de mangas. Outra questão importante é a gente falar sobre essa concordância que ele faz com o substantivo. Se o substantivo, ele está no feminino, o numeral também vai ficar no feminino. Se ele está no masculino, o numeral também pode ficar no masculino. Então, podem fazer essa concordância em relação ao gênero também. Numeral versus artigo indefinido. Não confundam os numerais 1 e 1 com 1 e 1 artigo indefinido. Uma forma fácil de distinguir é que quando eles são utilizados como numeral, a ideia de quantidade fica bem evidente no texto. Além de que, em alguns casos, eles aparecem acompanhados de palavras que reforçam a ideia de quantidade. Apenas, somente, só. Então, vocês sabem que as palavras, elas podem ter essa mudança da classe gramatical. Não é toda vez que aparece o 1 que ele vai ser artigo. O, A, Os, As, Um, Uma, Uns, Umas. Eles podem ter também essa modificação da classe gramatical. Então, muita atenção para quando ele mudar a classe gramatical. Como que eu vou saber se ele é um artigo indefinido ou se ele é um numeral? Vocês podem ir pelo contexto. Sempre vocês precisam analisar o contexto. Nunca analisem a palavra de forma separada, de forma isolada. Porque pelo contexto é que vocês vão ter a real situação e a real função daquela palavra. Está certo? Se indica a quantidade. Vai vir junto com outros termos que vão estar dando esse indicativo também. As flexões dos numerais. Flexão de gênero. Apenas os cardinais. Um, Uma, Dois, Duas. Ambos, Ambas. E as centenas. A partir de 200. 200, 300, 300. Então, os cardinais fazem essa flexão de gênero. Todos os numerais originais conseguem fazer essa flexão de gênero. Primeiro, Primeira. Segundo, Segunda. Terceiro, Terceira. Os multiplicativos somente quando eles são empregados com valor de adjetivo. Se eles forem empregados com valor de adjetivo, eles fazem essa flexão. Os fracionários meio e meia concordam com a palavra ao qual eles se referem. E os demais, quando estão acompanhados da palavra parte. Então, muito cuidado que isso aí já faz toda aquela questão da concordância. Certamente vocês ainda vão estudar sobre concordância nominal. Nós temos a concordância nominal e também a concordância verbal. Continuando ainda sobre a flexão dos numerais. Apenas os cardinais terminados em ão, como milhão, milhões. Os terminados em vogal variam quando empregados com valor de substantivo. Todos os ordinais. Os multiplicativos somente quando empregados com valor de adjetivo. Nós já vimos esse. Os fracionários. Meio, metade, terço. E os representados pelos cardinais que expressam a quantidade de frações. Exemplo, um terço, dois terços, um quinto, dois quintos. E agora nós vamos ver algumas dicas de como empregar esses números, esses numerais, na nossa redação do Enem. Existem algumas regrinhas básicas aí que a gente pode estar utilizando para utilizar da maneira mais adequada. Para ficar de uma maneira mais clara e mais adequada dentro da nossa redação do Enem. No meio da redação, você se depara com a necessidade de utilizar numerais em seu texto. E depois de ter criado certa afinidade com o tema, ter discorrido perfeitamente os seus argumentos, ter acertado na gramática e na pontuação, é isso que vem mais uma preocupação. Que pode deixá-los ali de cabelo em pé. Como grafar os números? Como colocar os números dentro do seu texto? Nós sabemos que usar índices, estatísticas, etc. Enriquecem um texto dissertativo. Porém, se não sabemos na hora, é melhor evitar, para não correr o risco de perder pontos por ter colocado da maneira inadequada. De qualquer forma, se você vai escrever um texto dissertativo, vão aqui algumas dicas para que você possa deixar a sua redação mais rica. Para começar, a primeira dica é só usar essa informação se você realmente tiver certeza, se você souber mesmo desses dados. Não vão inventar dados aí, ah, durante a pandemia morreram tantas pessoas, se você não tem um número aproximado, ou um número exato, que seja equivalente àquilo que você está tentando informar no texto. Porque, senão, perde totalmente o sentido. Nós temos que passar dados reais dentro da nossa dissertação. Então, a dica número um, não inicie o seu texto com números, né? Não, já começando a redação ali com os números, evitem começar a redação já de cara com os números. Dica número dois, escrever por extenso ou não é uma outra dúvida. Mas aqui vai uma dica que pode facilitar em caso de dúvidas, né? Você deve utilizar por extenso, um, dois, até o número dez, né? A partir daí, eles devem ser grafados em algarismo. Ah, e um detalhe, não é obrigatório. Mas, se quiser, pode escrever por extenso o numeral de uma só palavra. Por exemplo, dez, sessenta, cem, duzentos. São apenas dicas que vão facilitar a vocês aí na hora de decidir como é que vocês vão empregar esses numerais dentro do texto de vocês. Dica número três, após unidades que são abreviadas, né? Quilômetro, litro, grama, prefira os algarismos independentes de seres maiores de dez, né? Quarenta gramas, cinco quilômetros, quilômetro vinte. E cuidado com essa abreviação, né? Para fazer a abreviação certa, porque no nosso dia a dia, a gente já costuma fazendo a abreviação que nós estamos acostumados. Por exemplo, página, a abreviação seria p ponto, mas a gente utiliza como? A gente utiliza p, a, g, ponto, né? Com o acentozinho lá no A, a gente acaba utilizando de outra forma. Por exemplo, para representar horas, as pessoas costumam colocar h, r, s, né? Dez horas. Em vez de colocar apenas o dez e o h, que é o representativo de horas, coloca o quê? h, r, s. Então, existe uma convenção para que a gente faça isso da maneira adequada. Dica número quatro. Para citar porcentagem, não tem mistérios. Basta usar os números, né? No Brasil, 55% das mulheres são... Então, mais uma vez, atentem para essas informações. Não vão saindo colocando informações aí que não sejam reais, né? Não vão inventando informações aí de qualquer forma. Leiam bastante. Sem leitura, não tem como ter uma boa produção de texto. A leitura que vai dar todo o embasamento, né? A leitura que vai trazer esses argumentos mais convincentes. Através da leitura, a gente vai ter esses dados, né? Esses índices, todas essas informações que acabam enriquecendo o nosso texto. Dica número cinco. Para informar anos, não utilize pontos. Grafe-os assim. 1970, 2000. Mas os algarismos na casa do milhar, em diante, que não expressam anos, aí sim eles devem ser grafados com ponto, tá certo? Para anos, a gente não precisa colocar, né? 1900, 2000, 2022. Não é necessário vocês colocarem o ponto. Mas uma vez que eu estou me referindo a milhar, aí sim eu utilizo o ponto, tá certo? Então, vamos para a próxima dica. Dica número seis. Quantias em dinheiro, né? Quando utilizadas com o símbolo, né? Aquele símbolo que é o símbolo do nosso dinheiro. Por si só, eles já expressam qual é a moeda. Quando eu vejo aquele símbolo, eu já sei que está relacionado ao real. Quando eu vejo outro símbolo, eu já sei que está relacionado a quê? Eu já sei que está falando do dólar. Então, não é necessário eu colocar o símbolo e ainda repetir a palavra real. Não é necessário eu colocar o símbolo e ainda repetir a palavra dólar, né? Dica número sete. Se for apenas uma aproximação, ah, então fica mais fácil. Utilize aproximadamente 600 mil, cerca de 5 mil, sempre com números inteiros. Já que é uma aproximação, né, turma? A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer com números inteiros. Porque trata-se de uma aproximação, né? Nada de cerca de 322 pessoas compareceram ao evento. Porque aí não seria uma aproximação. Já estou tentando chegar no número exato. Deixa de ser uma aproximação. Dica número oito. E os milhões, bilhões, trilhões e por aí vai. Como escrevê-los? Observe se sua redação ficará bonita se você colocar daquela forma. Olhem lá como está escrito. 50 milhões de pessoas passam diariamente pela rodoviária. Fica estranho ou não fica? Não fica muito, né? Não dá esteticamente, não fica muito bom, né? Então, escreva assim. 50 milhões de pessoas passam pela rodoviária todos os dias, né? Aí é só mais uma questão de estética. Vai estar errado se eu escrever da outra forma? Não, não vai estar errado. Mas fica esteticamente, fica mais fácil para a gente, fica melhor para a gente visualizar. Dica número nove. Em relação a datas, a dúvida muito comum é em relação ao primeiro dia do mês. Então, como escrevê-las? O correto é, por exemplo, o primeiro de dezembro e não o primeiro de dezembro, né? Então, vocês utilizam mesmo aí o numeral ordinal. Dica número dez. Os números fracionários devem ser grafados por extenso. Dois, quintos, nove quartos. Então, sempre grafados por extenso. E a nossa aula está quase chegando ao fim. Vamos fazer aqui o nosso momento português nas redes. Se vocês quiserem participar desse momento, mandem a dica de vocês lá para o Instagram, que eu vou estar em contato com a equipe da comunicação e coloco a dica de vocês aqui na nossa aula. Então, vamos ver aqui. Começa aqui uma tirinha. As tirinhas são um gênero que aparece muito no vestibular, né? Suspiros. Nós fazemos um par perfeito, Helga. Se continuarmos engordando, faremos um quádruplo perfeito. Então, ela utilizou aí os numerais com toda aquela classificação que a gente acabou de relembrar, porque esse conteúdo vocês já conheciam. Então, fiquem atentos aí às classes de palavras que são variáveis, às classes de palavras que são invariáveis. Nós já vimos o substantivo, vimos o adjetivo, e agora nós estamos no numeral. Se vocês perderam alguma dessas aulas, voltem lá na plataforma Gonçalves Dias e dê uma olhadinha, porque é de suma importância que vocês dominem essa primeira parte da gramática, toda essa parte da morfologia. Um abraço e até a próxima aula.